Olá pessoal, tudo bom com você? Eu sou aqui de novo Alex Martins para mais um vídeo no canal da Estudo de Terra E assim, eu estava dando uma fuçada no que a gente tinha postado ultimamente e reparei que não tem nada de impressão 3D E justamente nesses dias eu conversei com uma amiga minha, Ana Paula que é justamente quem me ensinou o que eu sei de impressão 3D e ela está lançando um curso bem legal que eu vou deixar o link aqui na descrição então depois vale a pena você ir lá e se matricular que você vai aprender bastante coisa interessante O que eu vou mostrar para vocês hoje, na verdade, é como faz o chaveiro E assim, a gente vai ter uma ferramenta free inclusive essa ferramenta ensina a usar no curso dela e vocês vão ver que é bem fácil de usar não vai ficar exatamente igual a esse mas eu vou mostrar o processo de criação do chaveiro que vai ser meio que como base para você entender como é que funciona a impressão 3D Mas agora vamos rolar nossa vinheta Bom pessoal, então eu tenho aqui o meu chaveiro só que para fazer esse chaveiro eu preciso utilizar um software que me permita modelar e qual software que a gente vai usar? vai usar o TinkerCAD que a gente já usa em alguns projetos nossos simulando o Arduino então vai ter um card aqui em cima onde eu vou mostrar algum vídeo e onde eu apareça usando o TinkerCAD com o Arduino para a gente fazer modelagem 3D inclusive é o default de quando você se cadastra no software você vem em projetos 3D e manda criar um novo design ao fazer isso demora um pouco ele vai abrir uma aba para vocês então é assim que aparece o software depois que a gente abre e aí eu vou ter o que? eu tenho uma posição, um lugar aqui onde eu vou colocar um nome então eu vou colocar aqui chaveiro vídeo qual é o nome do programa só para eu já ter um nome uma coisa que eu possa entender nessa área que está aqui onde eu estou passando o mouse onde eu vou fazer a modelagem aqui eu tenho algumas ferramentas de observação a gente vai usar uma ou outra não vou explicar com muitos detalhamentos disso agora e aqui eu tenho as formas de construção com um monte de coisa que eu posso usar não vou usar todas também e aí acho que vale a pena você explorar o chaveiro que a gente vai fazer inclusive daqui que eu não me informou fazer o mais parecido possível ele tem 8,5 por 2,5 então vou começar fazendo as medidas para isso eu vou pegar essa ferramenta aqui nessa forma de caixa vou colocar ela aqui no meio arrastar e aí agora vou começar a mexer no tamanho dela assim que ela vier aqui certo? então ela tem aqui as propriedades escolher aqui clico aqui nesses quadrados Aqui, eu quero que ela tenha 60 milímetros, então vou colocar 60, pode ver que ela cresceu. Aqui, eu quero que ela tenha 25. A altura está 20, não, muito alto, o chaveiro tem que ser fininho, então eu quero que ela tenha 4 milímetros de aluno. E eu tenho a minha primeira peça, tranquilo, sem muita dificuldade. O que eu vou pegar agora, vai ser o cilindro para fazer essas áreas curvas aqui voáveis. Então eu pego essa forma de cilindro e trago ela para cá. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz com essa forma caixa aqui. Clico aqui para ver as dimensões e ela vai ser 25 por 25. E qual vai ser a altura? A altura vai ser 4. Feito isso, vou colocar ela alinhada aqui. Depois a gente chega aqui à direita. Tá? Seleciono e vou duplicar. E coloco aqui também. Agora, vamos alinhar, selecionar as 3 formas. Ao selecionar, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou usar essa ferramenta aqui para alinhamento. E aí ela me diz onde eu quero alinhar, eu quero alinhar em que sentido. Eu quero alinhar neste aqui, então, escuro, este ponto. Tá alinhado. Depois que eu alinhei, basta eu selecionar tudo e eu vou agrupar. Isso aqui tudo vai virar uma peça única. Tá? Então, repare que eu tinha uma figura, agora eu tenho uma única figura, que é o contorno geral disso aqui. A estrutura desse chaveiro. Agora a gente tem que fazer o resto. Primeira coisa, a próxima coisa a fazer, é fazer o rebaixo. Eu vou duplicar isso aqui de novo. Então, eu dupliquei essa peça, vou colocar por enquanto ela aqui. Aqui do lado, para a gente trabalhar. E agora, essa aqui, se a gente for olhar, ela é oitenta... Nossa, vamos olhar o tamanho original da peça. Ela é oitenta e três por vinte e cinco. Eu vou fazer o quê? Vou deixar setenta e oito por vinte. Feito isso, eu vou subir essa peça, porque aqui é o quanto para cá, essa setinha aqui, ela me permite subir um pouquinho. Eu vou subir ela dois milímetros. Agora, ela está dois milímetros acima do chão aqui. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou colocar uma em cima da outra. Eu seleciono. Depois de selecionado, eu vou alinhar. E aí, vamos lá. Neste sentido e neste sentido. Se a gente for olhar, dá para ver que tem uma elevaçãozinha aqui. É o que eu quero. Agora, eu clico aqui, seleciono apenas, seleciono apenas essa menorzinha que está por dentro. Ao fazer essa seleção, eu vou transformá-la em orifício, clicando aqui. E junto tudo novamente. Ao fazer essa junção, olha só, eu vou unir as duas partes. Reparem que eu tenho agora um rebaixo aqui. E é justamente nesse rebaixo que eu vou colocar o texto que está aqui. Para colocar o texto, o que a gente faz? Vem aqui nas formas básicas e tem uma ferramenta chamada texto, uma fórmula. Então, eu vou colocá-la aqui. Trazer ela para cá. E aí, basta eu escrever aqui o nome da minha irmã. Vou tirar o texto aqui. Escrever o nome dela. André. Tá. E escolher a fonte que eu quero. Vou pegar essa aqui. SANS, por exemplo. Feito isso, vai ter a alteração aqui. Depois que ele alterou, eu posso mexer no tamanho. E vou colocar ele aqui em cima. Vamos olhar a vista superior. Para ver se o tamanho ficou bom. Acho que dá para diminuir um pouquinho ainda. E aí, agora eu seleciono tudo de novo. Depois de fazer essa seleção, eu vou alinhar tudo novamente. Nos dois sentidos. Tá. Vou olhar a altura que ficou. Acho que ficou muito alto esse André aqui. Certo. Se ele está mais alto do que deveria, 5,87. Eu quero 4. Então, eu coloco 4 aqui. E pronto. Ele ficou exatamente da mesma altura que está a minha borda do chaveiro. Então, agora é hora de mandar juntar tudo de novo numa única estrutura. Então, está aqui. O meu chaveiro está quase pronto. O arquivo está quase inteiro pronto. O que falta para terminar? Falta só colocar um furo para passar aqui o ferrinho. Certo. E eu pego um cilindro. Trago ele aqui para a minha área de trabalho. No plano de trabalho. Vou deixar ele no tamanho que eu quero. Que tamanho eu quero? Então, eu clico aqui nele. Eu vou querer... Vamos lá. Aqui. 4. E 4. Feito isso... Vamos dar um zoom aqui para a gente poder chegar um pouco melhor. para a gente trazer ele para cá. E reparem que eu não vou mexer na altura disso aqui. Eu só vou trazer ele para baixo para ele que ele atravessa. Para vocês verem que ele atravessou, eu vou só girar aqui, ó. Está vendo? Ele está por baixo do chaveiro também. Ele atravessou. Transforma no edifício. E agrupo tudo. Quando eu agrupar, o que eu tenho que fazer? Basta eu unir de novo. E agora eu tenho, então, o meu chaveiro inteiro próprio. Aí, depois de fazer todo o meu arquivo, o que eu tenho que fazer para poder mandar para a impressora 3D? Basta eu exportar. Clicar nesse botão aqui. Exportar. Vou exportar como STL, que é o quê? É o tipo de arquivo que a impressora 3D vai aceitar. Então, eu clico aqui. Exportar como STL. Que ele que estiver no desenho, né? Importar como STL. Dar um nome. Ele já vai subir para o meu computador. Com esse nome, chaveiro vídeo. E jogar para a impressora. É o que a gente não vai mostrar hoje. O que eu queria mostrar para vocês é que é realmente tranquilo você começar a modelar algumas coisas em 3D. E se você quiser começar por um curso, recomendo o curso da Ana, que como eu disse, vai estar lá na... Vai estar na descrição desse vídeo um link para você se matricular. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aguardo vocês no próximo. Valeu e até mais! Tchau! Tchau!